Olá, estamos na SPV Comunicação para falar novamente sobre a campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui comigo a Juliana Martins, que é psicóloga do CREAS, e vamos continuar a detalhar mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Juliana. E a campanha Faça Bonito, ela acontece o ano inteiro, o 18 de maio, é o dia da culminância, o dia que simboliza a campanha. E para você, como psicóloga, que já trabalha no município, poderia falar para a gente em relação à identificação, que o primeiro passo é denunciar. Então, os familiares, os amigos, as pessoas que estão próximas onde está acontecendo o caso de abuso sexual, principalmente por crianças, que não sabem como se defender. Como é que se identifica, quais são os primeiros sinais para identificar isso, possivelmente fazer uma delícia? Bom, existem sinais que podem identificar esse possível aborto, irritabilidade, agressividade. O ideal é que cada pai conheça o seu filho, para que qualquer mudança brusca de comportamento seja facilmente identificada. Mas tem esses pequenos sinais que a gente pode estar observando. Irritabilidade, agressividade, mudança de comportamento, de humor. Além das mudanças físicas mesmo, corpo machucado, dificuldade para andar, para sentar. São alguns sinais em que a gente pode estar observando. Mas o ideal é que os pais conheçam os seus próprios filhos, estejam mais próximos dessas crianças, sejam ouvidos, presentes para essas crianças, para que eles tenham em nós, adultos, segurança, para contar quando houver situações como essa. Que, infelizmente, a maioria dos casos acontecem dentro das próprias residências. Então, nós precisamos ser mais presentes na vida dos nossos filhos, para que eles sentam em nós, um porto seguro. A conversa com os filhos, ela é muito saudável. Então, qualquer sinal você vai identificar de qualquer outro problema, não só algum sexual, mas qualquer outro problema que o seu filho está passando, você acaba identificando se você tem a cultura e o costume de conversar sempre com o filho. Daí a importância da educação sexual, não ensinar para a criança sobre o sexo, propriamente dito, mas a educação sexual, ensinar os seus filhos a conhecerem os próprios corpos, diferenciar os toques abusivos, dos toques de carinho. Tudo isso é o nosso papel, enquanto pai, responsável por essa criança, para que essa criança saiba como se proteger. Porque, afinal de contas, como se proteger se eu não souber de queira. Doutora, agora explica para a gente qual a diferença entre abuso sexual e exploração sexual. Bom, no abuso, é toda atividade de caráter sexual que envolve uma criança ou um adolescente. Na exploração sexual, eu vou dar algo em troca desse ato sexual, quer seja dinheiro, presentes. Então, a criança na exploração sexual se torna, de fato, uma mercadoria. É explorado esse serviço sexual. No abuso sexual, a criança, ela satisfaz, muito e exclusivamente, aquele abusador. Então, essa é a diferença entre abuso e exploração. Na exploração, sempre vem algo em troca. Eu recebo algo em troca desse ato sexual. As crianças, por serem, não terem muito conhecimento, enfim, criança é criança. Então, é mais fácil as pessoas virem e persuadir com troca de qualquer coisa. É um feio, a gente fica horrorizado por casos que acontecem no Brasil, no mundo inteiro. E, doutora Juliana, em relação pós-identificação, depois que passa toda essa problemática, caso aconteça em algum lugar, como é que a família pode reagir para ajudar uma criança ou um adolescente? Porque, às vezes, as pessoas identificam, o caso vai até para a justiça, enfim. Após isso, como é que a pessoa pode ajudar a criança ou adolescente? O que é que se pode falar, o que é que se pode fazer para tentar minimizar os traumas, os problemas causados por um abuso sexual? Bom, o primeiro de tudo é fazer a denúncia, procurar o conselho tutelar ou diz que sem. A denúncia pode ser feita de forma anônima. E não há dúvidas de que sofrer uma violência pode causar consequências avassaladoras na vida de uma criança e que vão ser perduradas durante toda a vida adulta. Então, é importante que a família esteja presente. Possivelmente, essa criança vai precisar, principalmente, do apoio da família, de uma terapia, ter que ser abusada. Podem haver inúmeras consequências na vida adulta dessa criança. Problemas de aprendizagem, de atenção, concentração, várias disfunções neuropsicológicas que podem ser sanadas com a ajuda da terapia e, principalmente, do apoio familiar. O amor e o carinho são os melhores remédios. Doutora Juliana Martins, que é psicóloga do CREAS, do município de Itapé-Cubirim, explanando sobre o assunto também de coração e abuso sexual. Nós estamos aí, uma semana, um dia que culmina toda essa batalha que é o ano inteiro. Não escolhe classe social, não escolhe corpo, não escolhe nada. Ela acontece, infelizmente, diariamente em muitos lares, principalmente do Itapé-Cubrio, do Maranhão. Doutora, muito obrigada por essa participação e como contar agora com as considerações finais. Bom, obrigada, Tiago, por abrir esse espaço para a gente, para que a gente possa levar essas informações para muitos lares, porque o que acontece é que, às vezes, também os pais são desinformados, têm medo de falar sobre a educação sexual com as suas crianças, medo de atiçar nessas crianças um desejo que ainda não é própria para a idade. Mas o interessante é você conversar com a criança sobre o assunto de acordo com a faixa etária. Não deixemos de falar com as nossas crianças sobre isso, porque elas precisam estar informadas para que elas saibam como se defender. Nós precisamos orientá-las a pedir ajuda quando for preciso. E elas precisam saber como fazer isso. Ok. Muito obrigado. Na luta contra o abuso de situação sexual, diz que sem.